E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí. Estou aqui com o Wii. E aí, galera, beleza? Por um modo que eu penso... Mentos do Wii. Por quê? Eu tô vendo uma forma de conseguir fazer uma trollagem com uma pessoa que vocês conhecem. E eu tô junto com a Fran aqui, a gente tá tentando descobrir como fazer isso. Sem que ela perceba que tá sendo gravado. É difícil, ela é esperta. É, a gente já fez um teste aqui, né? Pra gente esconder atrás da TV. Só pra eles entenderem. Ó, tá vendo o celular? Olha lá, não dá pra ver quase. E aí, eu pensei em fazer uma trollagem com a Bi. Não, a Bianquinha, a Bi, Bianca, a Bi. A Bi, gente, todo mundo conhece a... É verdade! Vamos inventar uma desculpa, vou chamar a atenção dela e quero ver o que é que ela vai falar. Será que eu já falo o que eu quero falar? É, a gente quer... É assim, eu vou explicar. Ficou... É, ó... Estou forte da minha enrolação. É o seguinte, há um tempo atrás, a Bianca já teve problema na escola de conversar muito. Então, o que a gente pensou? Falar que a escola... Ela chamou. Chamou a Fran pra conversar. Que tava dando problema de conversa e tal. Que tava conversando de gracinha com um menino e tal. E pode ser que a gente descobre alguma coisa nessa. Não sei. Porque eu acho que... Aí a gente vai descobrir porque ela fala pra mim. Porque ela fala aqui pra mim. Tô sabendo. Acho que isso é todo... Não, não vou nem falar nada sobre... Não sei, ela diz. Você acha que ela fala e não deixa de falar as coisas que ela não é? Você lembra que ela não tinha vergonha de nada. Agora ela tem. Agora ela tem. Se for uma coisa muito demais, assim, que ela fica com medo de falar, pode ser que ela não fale. Mas, no geral, ela fala bastante coisa assim. Enfim, gente. Já tá na hora de buscar ela na escola. Eu vou? O I vai e eu vou ficar em casa. Porque eu vou deixar preparada aqui pra gente pegar ela no pulo. Sim. Mas quer que eu invento alguma coisa? Tipo, pra você gravar? É, pra dar um jeito de mostrar porque eu tô gravando outro vídeo. Tá, dá pra você falar que é vídeo do nosso novo canal. Do Raviralizou? É. Que se você não se inscreveu, se inscreve lá. Vai aparecer no balão aqui em cima. Se inscreve. Clica no balãozinho, se inscreve e volta aqui. Gente, galera. Tá, eu vou falar que eu tô gravando um vídeo. E que ela vai participar. Bom, é isso? Então tá bom. Tá. E que ela vai aparecer. Não, não vai dar certo. Vamos ver o que vai dar. Bianca tá me ligando, gente. Oi. 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 Oi, mãe. Oxe, Bianca. Eu esqueci que eu tinha te ligado. Você já chegou? O tio tá chegando. Tá bom. Beijo. Beijo. Mano, por que ela me ligou? Vai entender. Bom, gente, agora eu vou só gravar esse takezinho aqui. Pra mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Eu sei que eu já mostrei com o I, mas eu quero mostrar de novo. Já vou deixar aqui posicionado, né? Oxe, ela não vai vir, gente. Vai ser aqui. De onde tá? Ela vai sentar aqui? Então, melhor eu sentar aqui. Que daí ela fica de frente pra vocês lá na câmera. Ai, gente. Tô nervosa. Bom, gente. Como vocês viram aí, o I já saiu pra buscar a Bi. Eu tô um pouco nervosa, gente. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sou muito boa, assim. Vai mentir, sabe? Eu acho que eu vou começar a rir. É que a minha amizade com a Bi, assim, eu creio que é muito, assim, de amiga mesmo, entendeu? Então, eu posso rir na hora. Eu posso falar, ai, que história é essa? Como assim, Bi? Como assim, amiga? Entendeu? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo essa atralagem. Eu acho que pode ser que ela já desconfie na hora e comece a procurar a câmera dentro do quarto. Seguinte, galera. Tô indo buscar a Bianca, né? Eu tô sozinha aqui no carro, como vocês podem ver. Por quê? Se a Fran viesse, não daria pra gravar. Porque a Bianca... Bianca tem 14 anos, né? Não é fácil de fazer uma trollagem com ela. Ela é da internet. Então, tipo, ela sabe que pode ser uma trollagem. Se a gente der qualquer fiasco de desconfiança nela, ela vai descobrir. Eu não posso mostrar. Senão, ela vai ver o celular e vai falar, ó, tá gravando, óbvio. Opa, peraí que o I tá ligando aqui. Alô? Hã? Oi. Alô? Oi. Tá ouvindo? Agora tô. Tá ouvindo? Agora sim. Ô! É o seguinte... Você fala que te ligaram, falou que aconteceu e chamou você pra escola. Tá. Daí amanhã... Então não é pra mim falar do moleque. Ah, verdade. Não, mas melhor eu... Não, não, não. Tem que ser do moleque. Eu tô nervosa, porque eu acho que eu vou rir. Tá fazendo uma trollagem, hein? Mas é que... Tá, eu vou tentar. Senão, eu vou tentar conversar com ela igual eu converso. Eu converso com ela, às vezes, dando bronca, mas rindo, entendeu? Não tão bravo, porque aí, pelo menos, você pode estar rindo de nervoso. Sim. Olá, então. Falou. Tchau. Tchau, bicho. Galera, eu não sei o que cu e que é, ó. Ele mandou aqui pra mim, chegando. Quando eu chegar, manda mensagem pra ela subir. Fala no vídeo. Enfim. Gente, o meu celular é o que tá gravando. Eu gravo que... Ai, que confusão. Pera. Chegaram. Pus pra gravar. Ai, meu Deus. Parece que tá tonta. Ei, girl. Senta aqui. Ai, ela veio bomba. Por que ela veio bomba? Você aprontou? Eu não aprontei. Eu falei pro tio, o que que eu fiz? O que que você fez? Eu não sei o que eu fiz. Eu tô falando de verdade pra você. Te juro por Deus. Que isso, não sou maluco? Sou nem o meu caneta. Enfim. A escola me ligou. Falou que você tá dando muito trabalho. Muita conversinha. Que você tá de graça com o menino. Oi? Olá, pessoal. O que que você tem a dizer? Eu posso dizer uma coisa. Eu converso muito. Converso, né? Converso. Só que essa parte do menino, eu não sei. Bia, você prometeu que ia contar com a mamãe. Mãe, eu te conto tudo sobre meninos. Mas eu converso um monte. Só que eu não tô de gracinha com moleque nenhum. Certeza, Bianca? Mãe, eu tô te rirando, por Deus. Por que que você tá rindo? Porque você sabe que eu conto tudo pra você. Principalmente de moleque. Que eu tô de gracinha com moleque. Eu não sei. Eu não sei se eu tirou isso. E eu quero que você pergunte pra escola quem que é o moleque. Que eu também quero saber com quem que eu tô de gracinha. Faixão. Eu não vou te conversar com você. Por que não? Quando é assim. Por que? Porque eu fico nervosa. Você fica nervosa. Por que tá bebendo? Não. Eu não. Só quero saber quem eu vou é. E esse monte de conversa que tá tendo na escola? Por que? Porque eu converso, mas... Mas por que que você conversa? Porque eu não gosto de aula. Mãe! Eu não gosto de aula. Por que não? Ai, mas é muito chato. Sua pessoa é muito chata. São coisas do Ricardo. E do Fernando. E aí vamos conversar. Não, porque eu fico no pédio. Você sabe que eu converso. Eu falo pra você que eu converso. Tá, e esse menino? Eu quero saber quem que é esse menino. Eu não quero saber. Eu quero que ele que eu peguei. Eu falo pergunta. Com quem que eu tô de graça? Por que na escola a gente inventava um monte de fanfic minha falando que eu tava ficando com... Sei lá que menino. Sei lá que menino. Quem que tá inventando? Meninos que eu nem conhecia. Que chegou falando pra mim. Sério? Aham. Pode ser isso. Eu não lembro quem que ele já falou que eu tava falando. Tenho certeza absoluta. Eu tô girando por Deus, mãe. Tô girando por Deus que eu não sou de graça com nenhum menino. Que foi? Menino, Bianca. Eu tô falando. A escola ligou pra minha mãe e falou que eu tô conversando muito. Hum. Aí eu falei pra minha mãe, em verdade, eu converso. E falou que eu tô de graça com algum menino. Isso é conversa, em verdade. Então a parte do menino, eles não iam inventar. Então, eu tô falando pra ela ligar pra escola. Porque já inventaram um monte de fanfic minha falando que eu tava ficando com um monte de moleque. Eu quero saber que ninguém não é. Mãe, eu nunca fiquei com ninguém. Mãe, quem que você me amava? Vamos seguir pra eu te provo. Eu sou bebê, eu nunca nem conversei com ninguém. Eu tenho medo de meninos. Medo? Nossa, medo. Tenho medo de moleques. E eu te conto tudo. Eu não sei o que eu quero saber agora. Provei. Agora ela vai ficar nervosa. Jogou no verde, colheu maduro, hein? Então você fica conversando um monte na escola, Bianca? Ai, já tá solitíssimo. Tá solitíssimo. Por isso que eu sempre pergunto pro professor o que eles falam pra você. Tadinha. Ô, mas a gente é muito bom de trollar, me admite. É. Aí eu falei assim, meu, a gente foi na academia, ela tava de boa. E de repente, ela mudou. Não sei o que tá acontecendo. Aí ela já ficou, né? Nervosa. Apreensiva. O que que eu fiz? Ai, que alívio. Então agora... Eu falei, eu quero que você liga pra ele. O cara que você liga faz calma. Ai, gente, é isso. Brincadeirinha, tá, filha? Tá bom, foi. A mãe sabe que você conversa. Sempre soube. Por isso que a gente usou isso. E ninguém me ligou. Pra fazer parte da trollagem. Não, mas ela tipo alguma coisa, sempre perguntam pro professores o que que eles falam de mim na reunião dos professores, o que que eles falaram se minha mãe fosse falar com eles. E aí eles falam que eu sou uma ótima aluna, que eu faço tudo que eles me pedem, só que quando eu já entendo o assunto, eu fico no tédio, e aí eu converso, aí eu durmo, aí, entendeu? Aí é isso. Eu morro, mas é a única coisa. É, tudo chega... Cadê? Mostra. Tá nervoso. Ah, ah, de tremer? Mostra assim. Não, era suja. Ah, suja. Mas tá nervosa também. Tá suja? Ela falou que foi porque estourou a canetinha. Estourou a caneta. Não estourou não, ela cortou a caneta. Eu cortei a minha caneta. Estourou. Ai, gente, enfim. Foi só uma trollagem de cabeça. Vai falar que não foi boa. Não foi. Você já me trollou assim. Eu te trollei. Você falou pra mim que tinha beijado. Não, gente. Vai ter reloia. Agora começou a saga. É isso. Então, vamos. Vamos ver quem que é melhor. Vamos ver. Vamos ver. Eu sou bom, hein? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho aí, beleza? Mas, gente, ó, de verdade, se vocês gostaram desses conteúdos, deixa o like de verdade pra gente entender o que vocês estão gostando. E vai vir muita trollagem por aqui. Com todo mundo. Eu gosto, hein? Eu gosto. Todo mundo. Eu não aperto nada. Eu gosto de trollagem. Eu faço umas bem legal. Tchau, princesa.